A noite foi prevê Essa história tá guardada A parceria então tá fechada Hoje o som vai ter de madrugada As mina fecha com os camaradas Joga na brasa, acende o nega, vai A parceria então tá fechada Hoje o som vai ter de madrugada As mina fecha com os camaradas Joga na brasa, acende o nega Hoje a noite é privê É só mais eu e você E os passada horas Suas amigas pode ser Demorou então Fecha o portão Joga a carne na brasa Estoura o chandão Felicidade é o que você precisa Ninguém precisa saber da sua vida Da sua rotina Então vamos viver O momento privado Hoje é só eu e você de novo no meu quarto As nossas almas se tocou O mundo parou Viajei pra outra dimensão E levei seu amor Mas quando voltei só consegui te admirar Tua beleza, teu sorriso Me fez apaixonar Trancado no quarto com o ar condicionado Com o som no talo Seu perfume exalando Seu cabelo espalhado no meu corpo E a gente se amando feito louco Depois da trans a gente vai lá pra fora Brindar com os parceiros e guardar nossa história Jogando fumaça pro ar Fumaça pro ar Hoje a noite não pode acabar A parceria então tá fechada Hoje o som vai até de madrugada As mina fecha com os camarada Joga na brasa, acende o naga Vai! A parceria então tá fechada Hoje o som vai até de madrugada As mina fecha com os camarada Joga na brasa, acende o naga Eu sei que é bom levar Essa vida de solteiro Invade o mundo inteiro Eu e minha sabeiro Mas eu preciso de uma dona pra me acompanhar E aí cê topa? Oh, vamos lá, vamos lá Chegando na balada Com o som estralando A gente de mãos dada E o povo observando Falando e tentando entender Como que combina tanto eu e você A noite foi pra ver Os invejosos não tava lá pra ver A nossa história tá guardada Agora é só eu e você Nessa caminhada Um brinde pra nós Que pensa assim Quem escreve nosso caminho é nós Se nunca desistir Sempre prosseguir De cabeça levantada Porque seremos sempre um louco na estrada A parceria então tá fechada Hoje o som vai até de madrugada As mina fecha com os camarada Pô, pô Joga na brasa, acende o naga A parceria então tá fechada Hoje o som vai até de madrugada As mina fecha com os camarada Joga na brasa, acende o naga A noite foi pra ver Palco mp3.com barra dos loirinhos Hoje a rua é minha Então liga o som Aê guerreiro Avisa pras doninha Que eu só colo com os verdadeiros Hoje a rua é minha Aê Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha Aê É só chegar suave O som só pode tá grave Meu parceiro Aqui tem tudo que eu gosto Tem tudo que preciso Hoje eu tô longe de Dubai Mas por dentro do paraíso É que essa rua aglomerou Essas dona tão indecente Lata de serva na mão E o sorriso saliente Mais tarde todo mundo louco Aquele ali como é que tá? Já não sabe se quer ir pra bagda ou pra dar cá Já tem perdido na minha preta Hoje eu nem falei com ela Eu tô pra me soltar no mundo E a mina brisa na novela Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Então ligo o som aí, guerreiro Avisa pras noninha Que eu só coloco os verdadeiros Hoje a rua é minha, ê Eu, 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 eu Eu, 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 eu